Boa noite, queridos irmãos. Nós queremos dar continuidade aos estudos sobre o tema que nós lançamos semana passada. Semana passada nós falamos disciplina, um ato de santidade. E hoje nós vamos trabalhar sobre disciplina, momento de reflexão pessoal e coletivo. Esse é o nosso tema hoje. Disciplina, momento de reflexão pessoal e coletivo. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, Evangelho, segundo Mateus escreveu, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 20, mas nós vamos depois observar alguns outros trechos desse capítulo. Eu estava analisando, geralmente a gente conhece muito esse trechinho do 15 ao 20, para a gente observar os passos, como eu falei semana passada, os passos da disciplina. Como é que ela funciona? Ou como ela biblicamente deve funcionar? Infelizmente muitas vezes não funciona desse jeito, mas deveria assim proceder. Mas observando todo o contexto, eu fui observando que o Senhor já nos chama a atenção para chegar nesse momento aqui, em vários aspectos, nos trazendo a reflexão. E eu vou compartilhar isso com os irmãos nessa noite. Por isso o nosso tema, disciplina, momento de reflexão pessoal e coletivo. Vamos ler do verso 15 a 20. Eu vou ler e os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 18, 15 a 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu estava matutando também nesse texto, só fazendo um parêntese aqui, na nossa introdução. Porque parece que alguns textos caem no meu colo, quando eu estou estudando para trazer a mensagem para os irmãos. E são alguns textos interessantes, sabe? Porque a gente interpreta esses textos de uma maneira meio equivocada. Um deles é esse verso 20 aqui. Quantas vezes você já não deve ter visto esse versículo? Principalmente em reunião de oração, né? Que é uma reunião que tem poucas pessoas. Não deveria, mas tem. E as pessoas falam, não, mas onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não está falando de reunião de oração aqui. Está falando de disciplina. Está falando de disciplina, mas nós vamos observar isso. Tá bom? Então, cuidado quando você pegar um texto fora do contexto, que às vezes não tem nada a ver com aquilo que você está querendo aplicar. Então, queridos, mas trazendo aqui de novo para o nosso texto, abrindo esse parêntese sobre esses textos que de vez em quando caem no meu colo assim, já desmistifiquei outros textos aqui também, observa que quando nós falamos sobre disciplina, nós pensamos na reflexão da pessoa que está sendo disciplinada. Não é assim? Quando você que tem filho, e quando você aplica uma disciplina no seu filho, um castigo, você quer levá-lo à reflexão. Geralmente é essa a tendência. Primeiro você dá aquele sermão, depois você fala, vou tirar o seu celular, você vai ficar tanto tempo sem brincar na rua. Hoje as crianças vão até gostar de não brincar na rua, porque aí elas vão para o videogame. Mas vou te dar umas duas chineladas, não sei qual o tipo de castigo que você infringe, isso aí é com você e os seus filhos. Entretanto, geralmente você quer fazer com que aquela pessoa, reflita no que ela fez, como ela agiu, o que ela falou e tudo mais. Mas nós vamos observar que quando a gente fala sobre disciplina na igreja, todos nós refletimos. Todos nós precisamos refletir. Todos nós precisamos desse momento de reflexão. É por isso que semana passada nós falamos sobre aquela questão de que a disciplina é um ato de santidade, porque quando a igreja aplica a disciplina, há temor na igreja. Falamos até sobre o caso de Ananias e Safira. Quando os dois caíram mortos diante dos apóstolos, a igreja temeu. Está lá registrado em Atos capítulo 5. Então, todos nós somos chamados à reflexão quando acontece uma disciplina na igreja. É por isso que, até chegar aos passos da disciplina, esse capítulo 18, ele nos chama a alguns tipos de reflexão que nós devemos observar. E eu gostaria de observar lá do início do capítulo 18. Início do capítulo 18 diz assim, o versículo 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os seus discípulos perguntando quem é, porventura, o maior no reino dos céus. Que naquela hora era essa? Aí tem a ver com o capítulo 17. Observe como está tudo ligado. Jesus tinha acabado de falar sobre o sofrimento que ele passaria. Ele prediz sobre a sua morte, sobre o seu sofrimento, sobre a sua ressurreição. Aí Jesus acaba de dizer sobre isso, apontando para ele o que ele estava para sofrer, o que seus discípulos estavam preocupados. Quem que é o maior no reino dos céus? Observa. Isso aqui não está por acaso, queridos, no contexto do texto que nós lemos. Não está por acaso. Sabe por quê? Porque observa que é o Senhor nos levando à reflexão da nossa soberba. E ele vai chamar a atenção dos seus discípulos aqui, quando ele chama uma criança, põe essa criança no colo e fala assim, olha, se vocês não forem como uma dessas crianças, vocês não vão receber, vocês não vão entrar no reino dos céus. Ele não está dizendo que criança não tem pecado. Nós sabemos que criança tem pecado, porque o próprio Davi diz, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. O que ele está dizendo é, a criança, ela é dependente, ela não é soberba. Ela sabe que ela precisa de alguém e ela se submete, ela se sente segura com os seus pais ou com alguém que é responsável por ela. O que o Senhor Jesus está chamando a atenção é, deixa a soberba de lado de vocês, deixa esse orgulho de vocês e façam-se como uma criança dessa. Dependam da graça. Dependam. Eu acabo de avisar o que eu vou sofrer por vocês e vocês estão discutindo quem que é o maior entre vocês. Isso é orgulho. Então, o primeiro passo, a primeira reflexão que a gente precisa fazer no que diz respeito a uma questão de disciplina é olhar para nós mesmos. Olhar para o nosso coração pecaminoso, enganoso e falar assim, Senhor, eu não estou apto. Eu não sou apto, porque eu sou um miserável pecador também. Mas é pela autoridade da Tua palavra que a gente faz isso. É com temor e tremor, queridos, que geralmente no conselho, quando acontece uma situação dessa, quando chega a essa situação de disciplina, é com temor e tremor que a gente se coloca ali. Não é olhando para aquela pessoa como se ela fosse a mais pecadora do mundo e nós os mais santos. Porque se for assim, já começamos errado. Já começamos errado. A primeira reflexão, quando há disciplina, precisa ser a reflexão do nosso coração quanto à soberba. A segunda reflexão que o texto nos traz é quanto ao escândalo. Existem, na nossa Constituição, fala sobre dois tipos de pecados. Os pecados velados e os pecados públicos. Os pecados velados são aqueles que, depois nós vamos observar, lá no texto que nós lemos mesmo, texto base, são aqueles que cometem um para com o outro. A pessoa falou de uma maneira que você não gostou, você sentiu mal ali, sentiu ofendido, então você vai procurar essa pessoa e fala assim, olha, eu não gostei daquele tom que você falou comigo, não gostei daquela brincadeira que você fez, talvez você não tenha percebido que eu fiquei chateado, mas é assim, olho no olho, conversando, resolvendo o problema. O pecado ali, oh, me desculpe, perdão, não queria te magoar e tal, acabou ali. Já foi um tipo de disciplina ali. Você já falou com a pessoa, já chamou a atenção, já exortou, já admoestou a pessoa, e ela viu que isso estava errado, e ela pediu perdão, acabou o problema. Acabou. Depois nós vamos ver isso mais atidamente lá. Mas existem os públicos, aqueles que não ficam só no âmbito pessoal, às vezes é coletivo. Outras pessoas ficam sabendo, porque não foi uma pessoa, mas foi várias, que se sentiram ofendidas com aquele tipo de atitude. E aí, quando é público, então a disciplina também precisa ser pública. Então ela precisa ser conhecida, porque não é velada. Não é uma coisa só de uma pessoa para outra, mas é algo que atingiu todo o corpo, ainda que seja uma parte dele, mas uma parte que conhece, que sabe do problema. Então, queridos, existem esses dois tipos de momento de disciplina, o velado e o público, por conta da abrangência do pecado, da ofensa. Agora, observa que o Senhor Jesus, no verso 6, ele vai dizer assim, qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Quando cometemos alguma coisa que escandaliza os nossos irmãos na fé, a palavra é essa, ai de vós, que tem causado escândalo. É por isso que já não está mais no campo velado, só uma pessoa com a outra, mas agora está público, é conhecido, e está sendo conhecido às vezes por outras pessoas também. Talvez da maneira certa, mas talvez da maneira errada também. Ainda mais nos dias de hoje, né? Redes sociais às vezes atrapalham mais do que ajudam. Então, queridos, a segunda reflexão que nós precisamos fazer, que o Senhor Jesus nos chama, quanto à disciplina, é não seja um causador de escândalo. Não seja um causador de escândalo. Terceira reflexão que ele nos faz, reflexão sobre a graça. A graça a quem? A graça àquela pessoa que está se desviando do caminho, que é o pecador que precisa ser resgatado. E ai vem a parábola da ovelha perdida, do versículo 10 ao versículo 14, que nós conhecemos bem sobre essa parábola, mais do que mais no contexto do evangelista Lucas, mas aqui em Mateus também é registrado e está dentro desse contexto. Ou seja, alguém cometeu alguma falha e aquilo está afastando ela do caminho do Senhor, do aprisco. E nós precisamos entender que ela precisa ser resgatada. Ela precisa ser resgatada. é por isso que o texto quando diz assim, que vos parece se um homem tiver sem ovelhas e uma delas se extraviar, ou seja, ela estiver em pecado, ela está saindo do caminho, não deixará ele nos montes às 99, e não como a música diz, deixou no aprisco, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado com as nossas letras, porque aqui no texto bíblico não fala que deixou no aprisco, fala que deixou nos montes. Indo procurar a que se extraviou? Talvez nós tenhamos que ter essa mesma graça para com a pessoa que nos ofendeu de alguma maneira. Assim como o Senhor quer que nós resgatemos essa ovelha que está se desgarrando, o Senhor pode nos usar para ser instrumento para que essa ovelha volte para o aprisco, volte para pastar juntamente conosco. e muitas vezes nós usamos não da compaixão, esquecemos da graça que foi derramada sobre nós e queremos justiça, queremos que a nossa, que a vingança seja descontada. Ela fez isso mesmo comigo, não quero saber, está saindo, que vai em paz, a paz dela, não a minha, deixa a minha aqui quieta. Muitas vezes nós pensamos desse jeito e o Senhor nos ensina, olha, a mesma graça que eu tive com você quando você era uma ovelha desgarrada e eu fui atrás de você porque você não tinha condições de vir até mim. É a mesma graça que eu quero que você reflete, reflita sobre os seus irmãos e irmãs. Se tem alguém se extraviando, se tem alguém saindo do caminho, é parte do seu corpo, lembre-se da graça que foi derramada sobre a sua vida e lembre essa pessoa da graça sobre essa mesma graça que restaura, que cura, que transforma. Lembre dessa graça. É assim que nós precisamos fazer, é nisso que nós precisamos refletir, queridos. Ao exercermos disciplina como igreja do Senhor, nós precisamos lembrar que a disciplina também é um ato de graça, poderíamos até fazer uma mensagem sobre isso aí fechando o pacote no final de na última quarta de abril. Mas ela é uma ação graciosa para com aquela ovelha que está se extraviando. Mas a igreja precisa estar junto porque é uma reflexão pessoal mas também coletiva. E por fim, dentro dessa questão das reflexões, depois nós vamos entrar no texto, ainda temos um tempinho aí, a reflexão sobre o perdão. Depois que passa o nosso texto que vai falar sobre como que deve se proceder pessoalmente e coletivamente, observe que o verso 21 e 22 Pedro vai fazer algumas perguntas para o Senhor Jesus. E ele diz assim, o texto diz assim, então Pedro aproximando-se lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? E olha que ele estava colocando muito, porque no pensamento daquele tempo três ou quatro vezes já era muito perdoar num dia. E ele está colocando até sete, achando que está sendo longânimo, sabe? Achando que está sendo santo. E aí o Senhor responde, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Não conte 490 vezes, já esgotou a conta de hoje. Não é isso. Aqui não é um número exato, aqui é uma lição dizendo assim, é muito mais Pedro do que você imagina. Nós precisamos exercer o perdão. Nós precisamos exercer o perdão. Sobretudo, aqueles que foram diretamente ofendidos. Às vezes a igreja em si, ela exerce a disciplina, mas muitos assim, com aquele olhar de, sem saber a história toda, alguns tomam a história de um e não ouve o outro lado, e aí fica aquela coisa, né? Uns defendendo, outros acusando, infelizmente, não era para ser assim, mas às vezes acontece. mas aquelas pessoas que foram diretamente ofendidas e que sabem como está a situação, se aconteceram os passos que nós vamos entrar daqui a pouquinho ou não, elas precisam exercer esse perdão aqui. Elas precisam refletir sobre isso. Elas precisam refletir. Sabe por quê, queridos? Cristo nos perdoou na cruz. Cristo levou a dívida, dívida que estava sobre nós, sendo nós pecadores, sendo nós ofensores da glória dele, ofensores da santidade dele. Cristo morreu na cruz, não por mim, por você, não é porque ele viu na gente um coração mais santo, um coração mais bonzinho, um coração mais generoso. ele olhou para a gente e viu que o nosso coração era enganoso e corrupto desesperadamente e mesmo assim ele tem nos transformado com o poder do evangelho e pela sua graça dia após dia, nos moldando segundo ele é. Até o dia que nós seremos, o veremos e estaremos com ele eternamente sem mais, não só livres da condenação, da culpa e do poder mas também da presença do pecado. Até lá precisamos exercer o perdão, precisamos refletir sobre isso. Somos ofendidos do mesmo jeito que nós ofendemos. A grande questão é que quando nós ofendemos, nós queremos que a pessoa, quase que a gente pega no colarinho da pessoa e sabe, você tem que me perdoar, mas quando a gente é ofendido, a pessoa pode chegar de joelhos e falar assim, não quero nem te ver pintado de ouro. Aí a gente não quer exercer o perdão. Essas são as quatro reflexões, queridos, que o texto nos traz envolvendo a questão da disciplina, que agora o Senhor vai tratar especificamente, eu também quero abordar isso com os irmãos, o que essas reflexões, como essas reflexões devem ser agora apresentadas e praticadas dentro da disciplina. Elas precisam ser praticadas para que ganhemos, para que ganhemos e não saiamos perdendo. Sabe por quê? Quando nós não refletimos nessas reflexões que somos chamados aqui e quando nós não as praticamos, certamente perderemos. perderemos na comunhão, perderemos em algum aspecto da nossa santidade. Por isso é necessário exercermos a disciplina fazendo reflexões pessoais e coletivamente. Então, entrando agora especificamente no nosso texto, vamos observar quais são os passos da disciplina, como que ela precisa ser exercida dentro do âmbito eclesiástico, dentro da igreja. Primeira abordagem que nós vemos aqui no texto é a abordagem pessoal. Verso de número 15 diz, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Começando por aí, observa que a ação é do ofendido e não do ofensor. Já é um erro que geralmente nós cometemos. Foi ele que me magoou. Então, é ele que tem que vir aqui e me pedir perdão. De preferência rastejando. É assim que a gente pensa, mas a gente não fala. Mas é de preferência rastejando. Quem sabe se ele chegar desse jeito, eu perdoo. Mas ele lá e eu cá. não é perdão nem aqui, nem na China e nem em qualquer outro lugar do mundo. Então, é o ofendido. E por que o ofendido? Porque muitas vezes o ofensor nem sempre tem a intenção de ofender. Como eu falei aqui, às vezes você está num momento ali numa acampamento de jovens, como aconteceu agora no período do carnaval. e ali tem algumas brincadeiras, aí alguém faz uma brincadeira de mau gosto, que é uma pessoa que talvez é mais reservada, mais introspectiva, não gostou daquele tipo de brincadeira. Ela vai se fechar mais, vai ficar magoada, mas ela não vai procurar o ofensor e às vezes o ofensor não sabe que ela ofendeu. Ele já brincou isso com várias outras pessoas e as pessoas sempre levaram na brincadeira. E aí agora aquela pessoa que talvez ele não conhecia, não sabia o jeito dela, achou que ia ser até um momento talvez de descontrair e de criar um laço foi justamente onde o laço rompeu. Então é por isso que o ofendido precisa procurar o ofensor e abrir o jogo. Olha, eu não gostei daquele tipo de brincadeira. Eu estou dizendo um caso específico. E agora, porque aqui parece um caso que é mais simples. E agora o ofendido foi, ele abriu o seu coração, falou com a pessoa, a pessoa foi e falou assim, ô meu irmão, me perdoe, realmente não era para ter feito, não te conhecia direito, e acabei te magoando em vez de, achei que a gente ia criar até uma amizade mais forte, acabou eu pisando a bola com você. Então, você ganhou o seu irmão. Agora sim, com perdão, talvez até crie um laço legal. Entretanto, muitas vezes, nós nos fechamos e, queridos, não são poucos, é aquela frasezinha que a gente vê aí, é raro, mas acontece muito, de pessoas que estão às vezes há 15 anos, 20 anos na igreja, magoada com o outro, e às vezes o outro passa, cumprimenta, ela nem faz, e às vezes a outra pessoa que, na visão dela, é o ofensor dela, nem sabe que a ofendeu, nem sabe que a ofendeu. E ela lá, guardando rancor, 15 anos, 20 anos, até mais, às vezes, daquela pessoa, porque ela nunca foi tratar o assunto. Nunca foi tratar. Então, o primeiro passo, a ação é do ofendido. E isso, queridos, não é uma batalha de discussão. Você não vai chegar lá para discutir com a pessoa. Não é para fazer isso. Para ela, você falar de cá, ela argumentar de lá, e fica aquela discussão. é para você ganhar o seu irmão. Não é para você ser um ganhador de discussão, é para você ser um ganhador do seu irmão, da comunhão com ele. É isso que é o momento aqui que está ensinando a gente. Mas há um outro caso. O verso 16, ele vai dizer, e ainda continua na abordagem pessoal, quando diz assim, se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, então, se não te ouvir, você foi conversar com essa pessoa, você tomou a atitude. E agora, ela fala assim, eu sou mesmo assim, eu não quero nem saber se me magoei, eu vou continuar brincando, agora que eu vou zombar mesmo, e agora que eu vou brincar mesmo, eu já sei que você fica nervoso, e vou brincar mesmo. Aí é um caso mais complicado. E eu estou usando o termo simples, mas pode ser algo até mais, realmente mais sério mesmo. Uma mentira, uma outra situação pecaminosa, realmente, que ofende, às vezes, até o coletivo, mas você viu pessoalmente e está fazendo essa abordagem. E agora, é a hora de você passar da abordagem pessoal para a abordagem testemunhada. Bom, eu conversei, ela não quis me ouvir, ela quer continuar pecando. Então, eu vou conversar com duas pessoas de confiança, vou saber, quero saber se realmente eu não estou assim, exagerando, pode ser que seja coisa da minha cabeça, pode ser que seja uma coisa até mais normal, e eu talvez não estou interpretando de uma maneira equivocada, mas vou conversar. E aí, você conversa com duas testemunhas e elas falam assim, não, realmente, isso aí não pode acontecer. Se é desse jeito que você está contando aí, vamos lá conversar com essa pessoa. E aí, você leva essas duas pessoas para conversar com o ofensor, com aquela pessoa que está cometendo o pecado. Aí, eu falo com você, é assim que a gente tem feito, não é assim? Fala a verdade. Não é desse jeito que você vê fazendo por aí? A pessoa te ofende, você vai lá, com toda a descrição e põe lá, no Facebook para todo mundo ver. No Instagram. Mas não põe nos stories, não, porque os stories são só pouco tempo, ficam só 24 horas. tem que ser no feed porque todo mundo vê e continua vendo ao longo do tempo. Nós somos assim. É por isso que as reflexões são necessárias. Aquelas reflexões que nós falamos sobre a graça, sobre a nossa soberba, reflexão, precisamos fazê-la, sobre o perdão, para quando a gente chamar, quando a gente for conversar com alguém, a gente corrigir o nosso irmão no amor. E quando essa palavra corrigir aparece, principalmente lá em Gálatas 6, ela tem a intenção de restaurar um osso quebrado. Restaurar um osso quebrado. Dói. Quem já quebrou uma parte do corpo aí, algum osso do corpo, sabe que dói. Mas é restaurado. Pode ser restaurado. A ponto de você voltar a correr ou se exercitar, trabalhar, sem sentir mais dor. Porque o perdão foi exercido. Voltando aqui para a visão da ofensor e ofendido. Então, queridos, observe que a segunda abordagem é essa da testemunhada. Quando você pessoalmente não consegue convencer o seu pecado, o seu irmão do pecado dele, realmente você não consegue convencê-lo do pecado, porque só o Espírito Santo pode fazer isso, mas eu digo no sentido de conversar com ele e ver se pelo menos ele reconhece que está sendo um ofensor, um pecador, e ele não reconhece, então faça isso. Duas pessoas fidedignas e não a multidão das redes sociais, que não ouve o outro lado, só ouve um lado, para conversar com essa pessoa. Se dentro da abordagem a pessoa se espantar e falar assim, rapaz, eu pensei que era só a interpretação daquela pessoa lá, que eu estava errado, mas eu estou vendo que outras pessoas concordam com ela. Pode ser que eu esteja errado mesmo. E ela realmente se sentir que realmente está errado. Então, ali acabou o problema. chega. Vou me corrigir. Entendi. Estou vendo que não é só a opinião de uma, mas tem outras pessoas que concordam com ela e eu preciso realmente me corrigir. Vou me corrigir. Me perdoem. Mas pode ser que ele continue ainda agarrado com o seu pecado. Pode ser que ele ainda se mostre contumaz, se mostre ainda preso, ainda se mostre obstinado ainda a continuar no seu erro. E aí, se isso acontecer, nós temos o terceiro passo. O terceiro passo é a abordagem coletiva. Esse é o último estágio. Esse é quando realmente, depois de você ter confrontado o seu irmão, ter falado com ele, depois de você, se não deu certo, ter chamado as testemunhas, e mesmo com as testemunhas, ele não quis arredar o pé, não quis se arrepender dos seus pecados, não quis continuar obstinado contumaz no seu pecado, então, agora ele é levado diante da igreja. Ele é levado diante da igreja. Isso aqui, queridos, não é Pedro, Mateus, Lucas, Matias, João, que está falando isso não, queridos, eles só estão registrando, Mateus está registrando aqui. Quem está falando isso é o Senhor Jesus. Porque, infelizmente, como eu falei semana passada, eu repito de novo, muitas igrejas estão deixando de exercer a disciplina por conta dos sentimentalismos e esquece da obediência que o próprio Senhor nos dá. Ah, mas quem sou eu para fazer isso semana que vem nós vamos falar sobre isso. Semana que vem nós vamos mostrar como que nós saímos do vai e não peques mais para o não julguês para não ser julgados. Outros dois textos que a gente precisa entender direitinho aí. Caiu no meu colo de novo, pastor. O tempo todo. Observa, queridos, que agora a igreja, a igreja, um a craseado aí, foi dada autoridade para fazer isso. Foi dada autoridade aqui à igreja para isso acontecer, para ela exercer a disciplina. O próprio Senhor Jesus diz isso aqui, no verso de número 17. Se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Quem que vai considerar? A igreja. A igreja vai considerar essa pessoa como gentil e publicano e gentil e publicano aqui, se os irmãos lembram de outras mensagens que foram pregadas aqui, eram pessoas excluídas da igreja, eram pessoas consideradas impuras. por quê? Porque além do propósito de ganhar o irmão, além do propósito de buscar a ovelha que está se extraviando, existe um outro propósito também no exercício da disciplina. E qual que é? Lembra o que eu falei semana passada? Hã? A pureza. A pureza do corpo. A pureza da igreja. Se essa pessoa quer continuar no seu pecado, então considere-a ímpia, mundana. Se ela não está querendo se arrepender, mesmo a igreja chamando a atenção dela, então ela não faz parte da igreja. Senão, se ela continuar aqui, ela vai contaminar outros. Bom, os fulano faz. Ninguém fala nada, ninguém age, parece que está tudo normal. Então, daqui a pouco vai começar a pensar, então eu posso fazer também. E aí vai começar a contaminar. É isso, queridos. É por isso que o senhor aqui dá autoridade à igreja para exercer a disciplina. E ele vai continuar dizendo, em verdade, vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ele já tinha falado isso aí com Pedro no capítulo 16. E agora ele volta a repetir, mostrando que o que ele tinha falado com Pedro tem a ver com isso aqui e tem a ver com a igreja, não especificamente com Pedro. Às vezes a gente olha lá o que está no capítulo 16 de Mateus e acha que Jesus está falando diretamente para Pedro, que Pedro é o detentor da chave. E Pedro não é o detentor da chave. Ele está falando da igreja e aqui ele confirma isso. em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver dois ou três reunidos concordando em meu nome são as testemunhas. Isso tem a ver com a lei, queridos. ninguém podia acusar alguém sem testemunha. Se fosse uma pessoa contra a outra uma como a gente usa a expressão é como se fosse assim um falando de lá outro falando de cá assim um contra o outro uma palavra contra a outra não tinha como saber quem que estava falando a verdade. Agora a não ser que pegasse os detalhes falasse assim vou começar que a história está meio mal contada mas agora tendo testemunhas não olha eu vi o fulano também eu confinei com ele e ele falou realmente também que está fazendo isso agora tem testemunhas presenciaram viram ouviram eu ouvi também essa pessoa dizer que vai continuar no seu pecado então por conta dessas testemunhas onde tiverem dois ou três reunidos então ali eu vou estar podem exercer a disciplina tem condições não somente pela lei pela graça também pela graça a igreja derramada sobre a igreja do senhor então queridos observe que por isso aí a disciplina passa a ser pública diante da igreja porque agora a igreja sabe do problema porque foi levado a igreja porque quando teve as testemunhas e tudo mais ou no âmbito pessoal a pessoa não quis ouvi-la não quis se arrepender dos seus maus caminhos gostaria de encerrar esse momento lembrando aqui queridos que antes de abordar alguém para exortar para admoestar para chamar a atenção faça uma análise do seu coração faça uma análise de si mesmo não que você não possa fazer nós vamos ver isso semana que vem mais acuradamente mas é necessário que você lembre quem você é para que a soberba não entre no seu coração para que você não deixe o sentimento de vingança tomar conta do seu coração para que você quando ao chamar a atenção de alguém admoestar essa pessoa chame com a devida autoridade e não é a nossa autoridade especificamente mas a autoridade das escrituras é a autoridade das escrituras segunda coisa que nós precisamos fazer nós precisamos nos lembrar que nós como pecadores somos sujeitos aos mesmos erros às vezes determinadas pessoas cometem determinadas atitudes e você fala assim esse tipo de pecado eu não cometo as escrituras são fantásticas são maravilhosas mesmo é por isso que Paulo lembrando no capítulo 10 de 1 Coríntios a história do povo a história do povo mostra que em várias etapas o povo cometeu sempre os mesmos erros e aí chega lá no versículo 12 a observação de Paulo é essa aquele que está de pé veja para que não caia veja para que não caia queridos temos sim como cair naquele erro que você acha que o seu irmão cometeu a sua irmã cometeu que você nunca vai cometer tem tem como cometer sim é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado então lembre-se que você é um pecador lembre-se que você pode sim cometer o mesmo erro daquele irmão e daquela daquela irmã e é por isso que você deve chamar atenção sim não deve ficar calado mas exercendo misericórdia exercendo misericórdia a mesma misericórdia que está sobre a sua vida terceira coisa que nós precisamos aprender e praticar procure a pessoa faltosa por amor a Deus e por amor a essa pessoa não é para você ganhar uma discussão é para você ganhar o seu irmão é para você ganhar a sua irmã se você for lá para discutir com ela então não saia do seu lugar agora se você for lá para poder admoestá-la com toda misericórdia com todo amor que você tem a Deus e aquela pessoa porque você quer restauração daquela pessoa porque você quer o bem daquela pessoa então vá procure e fale com ela agora deixe o seu coração aberto também para que se ela tiver alguma coisa também que tenha contra você e ela também te admoestar você também tenha o seu coração e fale assim não, não estou falando de mim não estou falando de você não ouça também e se for necessário pedir perdão peça também peça porque o seu coração quer não ganhar uma discussão quer ganhar o coração do seu irmão em quarto lugar na coletividade nós aprendemos que nós devemos preservar a comunhão e a pureza exercemos disciplina sim porque nós queremos ver aquela pessoa restaurada e ela precisa às vezes tomar um chacoalhão tomou o chacoalhão voltou glória a Deus por isso mas também queremos ver a pureza da igreja se aquela pessoa não aprendeu com a disciplina então ela não faz parte daqui porque senão ela vai contaminar o rebanho vai contaminar nós não precisamos não devemos desprezar o disciplinado nós não podemos deixá-lo de lado infelizmente muitas vezes nós fazemos isso infelizmente nós cometemos erros e ele é um desses esse é um deles nós muitas vezes não damos a devida atenção aquela pessoa que está sendo disciplinada ela precisa ser acompanhada pela liderança com certeza mas também pela igreja e é aqui que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos pela igreja se são pessoas conhecidas que precisam e que você sabe você tem contato não se afaste dela ande com ela mostre a graça do senhor mostre o evangelho ajude-nos a pastorear aquela 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 irmã aquele irmão para que nós possamos ganhá-lo de novamente para que ele possa estar em comunhão conosco novamente para que ele entenda o seu pecado se arrependa do seu pecado e volte a se relacionar com Deus e com a igreja de Deus não despreze o disciplinado não olhe para ele como se fosse o maior pecador e você o maior santo porque não é assim porque não é assim recentemente uma pessoa me perguntou se tinha algum pecado que fosse imperdoável geralmente quando a pessoa me pergunta uma coisa dessa é porque ela teme alguma coisa que ela fez e ela acha que aquele pecado não tem jeito para ela estar perdida mesmo e eu fui e expliquei para ela que tem um que o senhor falou que é a blasfêmia contra o Espírito Santo expliquei para ela o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e eu percebi um ar de alívio porque eu não sei o que ela cometeu mas ela achou que aquilo ali era algo imperdoável nós às vezes olhamos para determinadas pessoas com o mesmo olhar como se aquela pessoa tivesse cometido um pecado imperdoável sabe por que nós fazemos isso porque nós não entendemos muitas vezes que o evangelho transforma uma pessoa independente do que ela tenha feito quando a gente olha para a história do apóstolo Paulo antes de ele ser apóstolo Paulo o que ele era um perseguidor da igreja ele matou pessoas ele levou pessoas para a prisão ele consentiu na morte de outras pessoas como o próprio texto de Estevam fala e por conta disso ele deixou de ser perdoado não nós temos exemplos bíblicos aquele homem que nem é citado o nome dele mas era um dos malfeitores do lado do Senhor Jesus se estava sofrendo aquele tipo de morte é porque o crime dele era um crime hediondo aquele tipo de morte não era para qualquer coisa pequenininha mas houve perdão para ele porque que nós devemos olhar para uma pessoa que está sendo admoestada com um olhar como se ela fosse a maior pecadora e eu mais santo de jeito nenhum então meus queridos possamos agir biblicamente para que possamos agir com santidade refletindo refletindo sobre a nossa vida sobre a nossa conduta lembrando quem nós somos olhando para o Senhor Jesus olhando para a autoridade que temos como igreja do Senhor e exercendo a disciplina conforme a vontade do Senhor sobretudo para ganhar o nosso irmão e para manter a pureza do corpo de Cristo que o Senhor assim nos abençoe vamos colocar de pé vamos orar e logo em seguida reverendo Fábio em pé trabenção pai querido nós agradecemos ao Senhor por esse momento em que refletimos na tua santa palavra ah pai bendito quantas vezes nós cometemos erros relacionados a isso ao invés de procurarmos a pessoa nós começamos a falar com outras pessoas e aquilo Deus que deveria ser um momento de de reconciliação vira um momento Deus de maledicência é o nosso coração Deus que muitas vezes achamos que somos mais santos que o outro e cometemos pecados talvez até piores ou na visão humana piores do que aquele que a pessoa cometeu para conosco é certo pai que não há pecado pequeno ou grande para o Senhor pecado é pecado entretanto sabemos ó pai que há circunstâncias que levam a consequências maiores ou menores entretanto ó pai que o Senhor nos ajude a andarmos em santificação olhando para o Senhor olhando somente para o Senhor o Deus perfeito único o Deus justo e bom o Deus de toda verdade para que saibamos ó Deus e de baixo e confiados na tua santa palavra possamos exercer aquilo que o Senhor nos chama a fazer em nome do Senhor Jesus que oramos agradecidos amém